Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a nova lei que moderniza o mercado de câmbio e de capitais estrangeiros. O limite de valor que pode ser levado em dinheiro para viagens internacionais de brasileiros passa de 10 mil reais para 10 mil dólares. A lei entra em vigor em um ano. Com a nova legislação do câmbio, vai ficar mais fácil o uso de moeda brasileira em transações internacionais. A lei aumenta o limite de dinheiro vivo que cada passageiro pode levar no bolso ao sair ou entrar no Brasil. O valor passou de 10 mil reais para 10 mil dólares, cerca de 50 mil reais pelo câmbio atual. O João Paulo está esperando a pandemia recuar no mundo para voltar a viajar. Ele quer conhecer a América do Sul e gostou da novidade. Se a gente consegue ter um poder de compra aqui da moeda um pouco maior, a gente levar mais espécie, economiza um pouco mais. Mesmo que não seja tão seguro, sair com muito dinheiro no bolso, mas de fato a gente consegue economizar fugindo dessas taxas de impostos que são bem caras. A nova regra também abre espaço para bancos e instituições financeiras do Brasil investirem, financiarem ou emprestarem dinheiro no exterior. A nova lei do mercado de câmbio também aumenta os casos em que será permitido o pagamento em moeda estrangeira de obrigações devidas no território nacional. As mudanças devem atrair o capital estrangeiro, tanto para o investimento no mercado financeiro, quanto em projetos de infraestrutura ou concessões. Em nota, o Banco Central defendeu que as regras facilitam o uso do real no exterior, além de estimular a inserção das empresas brasileiras, inclusive as menores, no mercado global.